Olá pessoal, aqui quem vos fala é Marilene Remita Cordeiro, vou trazer para vocês uma mini aula de montagem de flor. Gente, essas aulas são mais para divulgação da minha mercadoria, que é as minhas pétalas de flores, que eu vendo tanto as pétalas como as flores, tá? Então assim, eu trabalho com material reciclado, tá bom? Eu passo a metade do meu dia cortando pétala, a outra metade do dia eu passo cuidando das coisas da minha casa. Por esses dias nós não estamos saindo às ruas para vender, né? Para buscar material para trabalhar, retalho e coisa e tal, por causa que a cidade está parada. Então eu vou aproveitar para cortar flores e fazer vídeo. Então assim, você sempre coloca dois paninhos juntos, tá? Estou mostrando como é que eu faço para quem ainda não sabe como cortar na máquina similar. Preste atenção no que eu vou dizer, você que comprou sua máquina similar ou a sua máquina fit laser, você está apanhando aí para usar a máquina, sempre coloque dois paninhos, tá? Quando você for cortar, inclina assim, ó, meio que de lado, meio tombado para cima da máquina o paninho e vai rodando. Você segura bem leve essa parte de cá, ó, na mão e vai puxando aqui para enrolar, ó. Cortou, cortou, cortou. Então, põe a máquina para lá e vamos à montagem. São mini aulas, tá? Que eu vou montar para vocês. Então vamos lá, mini aulas. Essa florzinha que eu vou montar aqui agora, gente, são as mais baratas que eu tenho aqui na minha confecção, tá? Então, ó, eu pego uma florzinha. Marilene, mas você não sabe trabalhar, não, Marilene? Porque você quer vender as pétalas da flor e vai ensinar a nós a fazer? Vocês não estão entendendo nem nada, né? Então, vou mostrar para vocês. É o seguinte, gente. Uma máquina similar, ela é baratinha, né? Mas a máquina original da Fit Laser, que dá uma produção mais aumentada, ela é uma máquina cara, tá? Então, às vezes, nesse momento aí da sua vida, você não está podendo fazer um investimento numa Fit Laser. Então, o que eu te sugiro? Eu sugiro a ti que você compre com a Marilene as pétalas de flores para você fazer montagem. Ó, veja bem, se você tem uma mãozinha sensível aí, se a sua mão é muito sensível, ela queima à toa. Pega um trem assim, ó, um pedaço de alumínio, uma tampa de leite em pó, um trem carqué, e bota a pétalazinha em cima, ó, para você não queimar a tua mão, tá? Aí você coloca aqui, ó, um pocadinho de cola, um pocadinho em linhão, ó. Aí você vem aqui, ó, procura usar os espaços da primeira pétala no... Ai, caramba, colei o dedo. Eu esqueço que eu não estou segurando no dedo, nem de seguro no dedo, ela fica mais um pouquinho fixada, né? Tipo assim, colando no dedo para queimar, né? Igual picadinha de formiga, ó. Aí eu coloquei aqui quatro pétalas, ó. Ah, Marilene, mas é tão facinho de fazer, eu vou comprar. Tudo bem, você pode comprar para você fazer. Só que o que eu te digo? Eu te digo o seguinte, você vai comprar o tecido, você vai comprar a máquina, você vai comprar a cola permanente, você vai comprar o molde. Aí você vai comprar isso tudo, você vai pagar aproximadamente, vai gastar uns mil, mil e quinhentos reais, o estudo que eu te falei. Vai comprar tecido, vai comprar o molde, vai comprar a máquina. Se você for usar a similar, vai gastar um pouco menos, vai gastar uns quatrocentos reais, mais ou menos. Olha. Aí, se você compra com a Mari, você já compra a florzinha pronta, ó. Aí você vai poder, você vai poder comprar... Por exemplo, dez florzinhas de cada cor. E se você for comprar, se você mesmo for fabricar, você vai ter que comprar dez metros de cores de tecido diferente para você fazer as flores. Então, assim, ó. Você já vai levar cem florzinha dessa, ó. De cada, de variadas cores. Vai levar estampadinha, vai levar pretinha, de oncinha, vermelhinha, rosinha. E eu faço os pacotinhos, gente, assim, ó. As medidas que eu faço as minhas florzinhas são de dois e meio, três, três e meio e quatro. Aqui, a colar, alguém me pede uma pétala de cinco, mas não vale muito a pena, porque a de cinco é fácil de cortar a mão. Você pode cortar a mão, não precisa de você usar a máquina para cortar, ok? Então, sempre eu te aconselho. Você vai comprar as pétalas, procure pedir as menores, tá? São essas aqui, ó. Dois centímetros e meio. E essa daqui é de três centímetros, ó. E dá essa florzinha aqui, que fica com três centímetros de tamanho. Olha aí que gracinha, vai cinco pétalas, eu vendo a um real essa florzinha, tá? E a florzinha, você pode usar ela em N coisas, ó. Esse laço aqui, depois eu preciso dar uma engomada nele, que ele tá meio sem vergonha. Ó. Tá vendo? Esse laço é de tecido. Olha, você pode usar essa florzinha em várias coisas, tá bom? Então, eu já ensinei a montagem dessa florzinha pra você, tá bom? E vou encerrar por aqui, que são mini vídeos, tá, gente? Mini vídeos. Aí, eu vou só pegar uma latinha pra me mostrar pra vocês como é que vai as minhas pétalas, tá bom? Já vou pegar pra vocês verem, peraí. Aqui, ó. Minhas pétalas vão nesse pote, tá? Marilene, dá pra mandar por carta registrada? Não. Por quê, Marilene? Pensa bem. Eu pego uma florzinha dessa e coloco dentro de um envelope. Envelope pra fazer isso com a sua flor. Aqui, ó, eu aperto ela aqui e não acontece nada. Mas ela vai passar quantos dias no correio? Nove dias dentro de um envelope assim, apertada. Quando chegar na tua casa, ela vai chegar só o chiclete, assim, amassado. Aqui, também tá amassando um pouquinho, mas nem tanto, porque, ó... Essa latinha, ela é resistente, tá vendo? Eu tô apertando com força, tá, gente? Então, ela é resistente. Quando eu vender 500 florzinhas prontas, vai dentro da caixinha, assim, dentro de uma caixa de papelão. Então, essas caixinhas de florzinha fica fácil também pra você armazenar e estocar na tua casa, tá bom? Querem que eu faça só mais uma? Vou fazer só mais uma e dessa vez não vou colocar o miolo, tá? Vamos lá? O vídeo tá curtinho. É bom que o vídeo tenha pelo menos 15 minutos, né? Vai ser mini vídeos, tá, gente? Eu vou fazer vários mini vídeos. Os outros vídeos de montagem, eu não vou fazer com tanta falação. Eu só vou chegar a montar e sair, tá bom? Vai ser mini vídeos de, no máximo, 15 minutinhos, tá bom? Então, é vantagem pra você, tá? Comprar as florzinhas prontas do que você comprar o maquinário pra fazer. Não assim, aí depois a Marilene, mas você não quer que eu faça que eu tenha minha independência? Lógico que eu quero. Mas eu também quero vender o meu peixe. Então, se você tem que começar de alguma forma, ao invés de você fazer um investimento tão grande pra comprar uma máquina, compre as pétalas já prontas. Faz as pétalas que você vai ter uma diversidade de cores, né? Você vai ter uma diversidade de cores. Vai ser fácil pra você vender pelo fato de você ter várias cores. Que a sua cliente não vai poder dar aquela desculpa de João Sem Braço. Ai, eu até achei bonitinha a florzinha. Mas não tem da cor que eu quero. Que ela olhe na tua caixinha de florzinha. Ó, tá vendo? Prontinho, ó. Ela já olha na sua caixinha de florzinha. Já vê que você não tem a preta. Aí ela fala assim, eu queria preta, mas você não tem. Então, não dê moleza pra elas, não. Não dê moleza, não. Fala assim pra mim. Olha, Marilene, eu quero comprar mil pétalas de flor, mas eu quero cinquenta pétalas de cada cor. Aí eu te mando cinquenta pétalas de cada cor. Você monta as florzinhas e você vai vender. Marilene, mas eu vou vender a quanto? Olha, gente. Eu vendo a um real, porque eu tô vendendo pra revenda. Você pode vender os biquinhos de pato com essas florzinhas. Um biquinho de pato com uma florzinha dessa de lá e de cá. Você pode vender a oito reais, a nove reais e até a dez reais, dependendo. Inclusive, você pode comprar uma caixinha de acetato. Daquela compridinha. E fazer um kitzinho de bico de pato. Um kitzinho de velcro. Pra cada cor, pra cada cor que você vai fazer. Não, pra cada cliente, você monta um kitzinho. Você monta um parzinho de bico de pato pretinho. Um parzinho branco. Um parzinho estampadinho. Um parzinho de oncinha. Um parzinho bege. Aí você faz assim, vamos supor. Se você for vender a oito reais cada parzinho. Você vai contar lá na caixa. Tem doze parzinhas. Você vai fazer a sua conta pra ver quanto que dá. Doze parzinho a oito reais. Aí você vai chegar ao resultado final. Quando você chegar no resultado final. Você dá um desconto de oito reais. Você fala assim pra pessoa. Olha. Se eu for vender avulso pra você. Eu vou vender a oito reais cada parzinho. Só que como você tá comprando sete parzinho, dez parzinho, oito parzinho, dez parzinho. Sei lá quanto que ela comprou. Aí você dá um desconto. Acima de dez parzinho, você dá um de brinde. Nunca dá desconto. Ela vai pedir pra você o desconto. Porque ela comprou bastante. Você fala assim. Eu te dou um a mais. Eu te dou um a mais pra você. E nesse um a mais, você já não vai fazer igualzinho essa florzinha. Você já vai fazer outra florzinha, tá? O seu brinde nunca é igual a mercadoria que você está vendendo. Ok? Eu compro lá na Lara Moldes, por exemplo, molde de latinha. Ela nunca vai me dar um molde desses que eu tô comprando. Ela vai me dar um molde diferente. Vocês entenderam? Então, quando a pessoa comprar as florzinhas contigo, você não vai vender pra elas. Vai dar uma florzinha igual de brinde. A pessoa comprou um par de bico de pato. Um rosa, um amarelo, um azul, um preto, um branco. Você vai dar um igualzinho? Não. Dê diferente. Um só. Mas bem diferente mesmo. Coloca umas folhinhas, sabe? Uns enfeitezinhos. Aí ela vai falar assim. Ai, eu podia ter encomendado desse. Ai, é bem mais bonito esse modelo aqui. Você fala. Bom, esse modelo aqui é um pouquinho mais caro. Mas da próxima vez, você já encomenda desse. Aí você coloca assim. Acresce só um pouquinho, sabe? Não precisa crescer. Ah, porque eu coloquei duas folhinhas. Vou vender a... Eu tava vendendo a oito reais. Vou vender por quinze. Não. Você colocou duas folhinhas. Vende a doze. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Que eu queria passar pra vocês. E eu vou fazer mini vídeo. Vários mini vídeos das montagens das minhas florzinhas. Tá bom? Grande beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Essa foi a montagem da mini camélia. De quatro pétalas. Quatro pétalas aqui em cima, né? Porque aqui embaixo tem uma de sustentação. Ah, Marilene. Mas eu não queria usar uma pétala legítima pra fazer a sustentação. Então, você pode... Se você quiser e tiver... Você pode fazer isso, gente. Inclusive, a maioria das pessoas que trabalham com florzinha pra montagem usa isso aqui. Inclusive, quando a gente compra uma máquina fit laser, vem um circulozinho desse tamanho pra gente cortar. E eu acredito que seja bem pra fazer essa montagem, viu? Ó, você faz aqui, ó. Aí, você vem na... 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 Na sua rodinha aqui. Cola, ó. Cola ela aqui pra ela não sair do lugar. E você pode fazer a sua montagem. Eu tô fazendo essa montagem aqui... Porque o vídeo tá curtinho, mas os próximos vídeos vai ser bem simplesinho, tá, gente? Só de montagem mesmo. Capaz que eu faça até sem conversa. Ó. Montou. Montou. Montou, não. Fez o queimou aqui do ladinho, ó, pra fazer a... Ai, sua cachorra! Queimeu o dedo na cola quente. É que o celular tá bem na minha frente. É que eu não tô tendo visualização da mesa direito. Ó, quatro pétalas, né? Já tamo aqui com o nosso circulozinho de... Marilene, mas não era ideal que esse circulozinho fosse da mesma cor da flor natural que sim, né? Porém, quando não se tem cão, caça com gato. Ó. Ó. Aí, aqui, você já economizou uma pétala, ó. Só ficou com quatro pétalas a minha florzinha. Ai, caramba, bola. Descola daí sem descolar a pétala, ó. Fica bonitinha também, mas eu prefiro assim, ó. Que dá um ar de que tem mais... Que tá maior, tá vendo a florzinha? Eu prefiro que tenha uma pétala embaixo, ó. Mas, se você quiser economizar as suas pétalas, ó. Você pode pôr só quatro. Quatro pétalas só, ó. Tá bom? Então, grande beijo e fique com Deus. Beleza? Tchau. Tchau. Tchau.